Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vai ser um Arrume-se Comigo pra Volta às Aulas e eu vou mostrar pra vocês também um pouquinho de eu me arrumando, o que eu faço antes de eu ir pra escola, tá bom? E gente, o vídeo não vai ficar muito grande porque eu não faço muita coisa, mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o que eu faço antes de ir pra escola. E gente, antes desse vídeo começar, eu quero divulgar três canais aqui. E o primeiro canal que eu vou estar divulgando é o canal do meu irmão, que ele tá começando agora, que se chama Álvaro, vou deixar o print aqui. E vamos lá gente, dá uma forcinha pra ele, já tem um vídeo lá comigo, que é do Eu Já e Eu Nunca, vou deixar o link aqui na descrição. E o segundo canal que eu vou estar divulgando é o canal da Kimberly, ele começou, tá começando a gravar agora, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Então vamos lá e dá uma forcinha pra eles lá. O último canal que eu vou estar divulgando é o do Carlson, já falei deles aqui no canal, já falei sobre ele. E o link também vai estar na descrição, então ajuda eles lá, tá? E vamos começar com o vídeo. Gente, a primeira coisa que eu faço é tomar meu banho, né, e depois eu coloco meu uniforme, que é essa blusa, essa calça, né. Hoje eu vou ir com ela, lá pode ir com qualquer calça, né gente, não tem assim, a calça da escola. Se tem eu nem sei, mas eu não vou com a calça da escola não. E eu vou estar usando esse tênis aqui, então eu vou tomar um banho e já volto. Depois que eu já tomei meu banho, já coloquei minha roupa, eu venho passando desodorante, né, porque não pode faltar. Depois eu venho com meu creme de pele, da Monange, né, também. Não querendo fazer o que eu vou fazer, porque ninguém tá me patrocinando, mas tudo é bom. Aí eu vou passando nos meus braços, passo um pouquinho no meu rosto também, Porque eu tô sendo hidratante pra rosto, mas como é pra pele, eu acho que não tem nada a ver, não. Depois eu venho com a base, venho passando no meu rosto. Depois eu venho espalhando com o dedo. Em seguida eu venho com o meu pincel espalhando a base, Depois eu pego a esponjinha pra dar aquele acabamento final na base. Depois eu venho com o meu quarteto da Ruby Rose, que já tá bem velhinho, Venho preenchendo aí minha sobrancelha. Então eu venho com o meu chão. Agora eu venho com o rímel E agora eu vou tomar o meu café Quando a gente comeu meu pão Tô cortando aí, agora vou passar a manteiga E não reparem essa baguncinha não Porque vocês sabem, né? Na correria a gente faz tudo rápido E acaba bagunçando tudo, mas tudo bom Agora eu venho com o café, né? Isso que não pode faltar também E o leite, porque o café tava quente Senão não ia dar pra me beber rápido E ia queimar minha boca E agora eu escovo os meus dentes E aí eu deixo batom por último, né? Porque eu sempre como primeiro Então eu passo batom por último Então, gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu mostrei aí um pouquinho da me arrumando O que eu faço antes de ir pra escola Já cheguei da escola já, tá bom, gente? Não deu pra me finalizar Na hora que eu fui pra escola Porque eu tava bem atrasada Então por isso que eu estou finalizando agora pra vocês Não deu pra mostrar muita coisa Porque é só isso mesmo que eu faço Então se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo no canal Pra não perder nenhum vídeo E ativa o sininho também, tá bom? Me siga no meu Instagram também Que vai tá passando aqui Vai tá aqui embaixo na descrição Então é isso, um beijão E até o próximo vídeo Tchau